Isso aí, vamos lá? Isso aí, galera! Vamos que vamos! Mais um vídeo de GXM aí, partindo aqui de Hortolândia, São Paulo, com destino a Minas Novas, Minas Gerais. Vamos que vamos! Com Deus adiante, hein? Jesus Cristo, nosso Senhor, nossa Amém Aparecida, ilumine nossos caminhões. Estamos indo aqui, na minha prima Ingrid de Nagarupa. Nosso amigo Giovanni ali, XRE 300. E vamos desbravar esse sertão de Minas Gerais. Então é isso aí, vamos que vamos! Deus nos comanda aí. Que nós façamos aí uma... Uma abençoada viagem. Já coloquei no GPS aqui, pra gente... A gente vê aí os radares e tal. Tá aí atualizado aí da distância certinha até Minas Novas, né? Vamos que vamos! Tá chovendo muito lá em Minas. Espero que a gente consiga chegar bem, que depois ainda tem... Ainda tem uma parte de terra ainda. Quero que a calibragem... Pessoal, na Yamaha onde eu mandei dar um check-up lá. Eu já abasteci. E Giovanni vai abastecer. E é isso aí, vamos que vamos! E aqui começa a nossa viagem. É isso aí, galera! Vamos que vamos! Tamo na Fernandias já. Show de bola. Deus abençoando a viagem. Tão um sucesso. Giovanni vai aqui, XRE 1000 graus. Tocando forte mesmo, menino. E é isso aí, vamos que vamos! Agora até BH. Nós vamos de Fernandias. Para a galera que acha aí que... Para viajar é preciso... Foto grande. Uma coisa que eu sempre falo. Faça manutenção na sua moto e viaje qualquer que você tiver. Cada um no seu tempo. O motociclista não viaja por velocidade, sim por felicidade. Então, o importante é viajar. Vamos que vamos! O pneu da XRE cantou bonito, hein? Fernandias é da hora que ela tem esses piques aqui, ó. De pista iluminada. Muito toque. Estamos passando aqui no trecho de Bragança Paulista. Já, já entramos em Minas Gerais. Fernandias, como todos conhecem aí, é a BR-381. Ela recebe o nome de São Paulo, a Belo Horizonte. Ela recebe o nome de Fernandias. Graças a Deus, a pista tá vazia hoje, ó. É isso aí, galera. Continuamos aqui. O dia já amanheceu. Paramos ali pra... Jogamos água no olho. Nós abastecemos há um tempo atrás aí. Só que agora paramos pra... Paramos pra... Passar uma água no olho ali, porque começou a dar um sono, né? Então... Agora não tem imprevisto. Mas graças a Deus, a viagem tá boa, tá fluindo bem. Vamos que vamos! Estamos aí a... Centro Edilecin caindo de Betim. Show de bola! Pista até que pode ser... Véspera de feriado prolongado, a pista tá até tranquila. E vamos que vamos! Pegamos a serração ali pra trás, de amanhecer. Perdões, 9KM, BH218. É isso mesmo. Creio que 10 e meia vamos tá passando em BH. Tô jogando... Pura, alta, assim. Sobrando tempo. Descadas, resta de Natal, que você já ganha vai aqui pra trás. Vai até Irristo, para que � seja düşenou! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí, galera. O brother aí, seguidor do canal, pediu pra filmar aqui, ó. Pegando a 040. Estou filmando pra ele aí, ó. Entrevam aqui. Saindo na 040. E aí, ó. E aí, ó. Isso aí, ó. Vamos pegar a 040 aqui. Rapaz, o tamanho desse buraco. Se enfiar o carro aí, quebra... Massa roda que até quebra. É isso aí. Estamos na 040. Belo Horizonte já ficou pra trás. Estamos indo agora a sentido de Sete Lagoas. Radar aqui é mata, velho. Tem de monte. E aí, ó. É a a a... E aí, ó. E aí, ó. É... E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui não pode marcar bobeira, senão toma multa. 0,40 aqui nesse trecho. Pelo horizonte até Sete Lagoas. É 70 por hora em vários trechos. Estamos aí a 496 km de Minas Novas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Vem comigo aí que a viagem continua.